Mês de julho teve recorde de visitantes em Gramado. As férias de inverno, o clima europeu e as programações da Serra Gaúcha sempre trazem bons resultados para Gramado, em relação à economia e o turismo. Neste ano, a junção de todos esses fatores quebrou um recorde para o município, sendo o mês de julho mais movimentado da história. Pelas ruas e avenidas da cidade, com base nos dados da empresa gaúcha de rodovias, a EGE, passaram cerca de 768 mil turistas, representando um aumento de 9,5% em relação ao ano passado. Os números são ainda mais satisfatórios ao somar os sete meses de 2023. Até o momento, a cidade já recebeu 4.670.000 visitantes. A expectativa é ultrapassar os 8 milhões de turistas neste ano.